Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Envolved. É o seguinte galera, saiu aquele novo bichinho aí. Novo bichinho, baixinho. Bichinho. Eu não vi até agora, mas vamos pegar alguns deles. Vamos pegar primeiro um, depois a gente vê. Né? Né? Preciso de narcotics. Cadê o narcotics? Não tem o narcotics? Narcotics. Cara, eu sou tão rápido que eu estou andando e parece que estou correndo. Mas não estou correndo galera, estou andando de boa. Narcotics. Ok, show de bola. E comida a gente pega no caminho. Comida, comida prime a gente pega no caminho. Isso aqui para nós mesmo. E tomar uma aguinha antes de sair. Temos garrafa de água também. A gente está bem, a gente está bem. Cadê? Capitão maluco. Capitão maluco é super rápido, galera. Vamos lá, capitão maluco. Geralmente, a galera me falou que eles nascem no sul. Então para ir para o sul, a gente tem que ir para cá, né? O contrário do norte. O contrário do norte é o sul. Então vamos lá. Eles são mais pequenos que o... Mais pequenos que... Nossa, nossa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para cá o sul. Caraca! Agora há pouco eu não tinha um bicho aqui, galera. Eu queria pegar umas primes. Eles são mais pequenos que o dilo. Então, bom. O norte é por aqui, o sul é por aqui. Vou rasgar pela praia para ser mais rápido para nós aqui. Mas queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a série de Ark. A galera está pedindo para voltar no Matar Tudo Deixa Nada. Galera, eu estou jogando aqui por enquanto. Se tiver alguma coisa para fazer no Matar Tudo Deixa Nada, eu vou entrar lá. A gente está preparando uma série bem louca para vocês de Ark. Eu não vou dar spoiler. Nem ideias para o resto do mundo. Mas vai ser... Vai ser uma série bem louca para vocês. Só aguardem. A gente está arrumando só alguns detalhes aí. Eu e a galera mais louca do YouTube. Assim que a gente resolver os detalhes, a gente começar a gravar. Beleza? Vamos segurar a onda aí. O xamã falso me falou que tinha no pântano. Mas é o xamã falso, né? O xamã falso que me falou. E também ele que me falou que tinha no sul. Vou acreditar se ele não chama falso. A gente acredita no xamã falso, galera? Ou não? A gente acredita, né? Mas beleza, vamos embora. Não estou vendo nada. Eles são pequenos. Eles são pequenos, mas cadê eles? Eles são pequenos. A gente não está no sul. Sué direção... Eles misturaram tudo, cara. Era a torre vermelha, agora tem a torre azul, a torre verde. Agora não é mais torre verde, a torre amarela. Aqui é mais ou menos um pouco no sul, né? Um pouco no sul. Eles andam em bandos. Cadê eles? Só tem dilo aqui. Quando eu localizar um deles, eu volto, galera. Finalmente, galera. Olha lá, olha lá, eles. Olha lá, eles. Olha lá, eles. Ué. Ah, estou com ele. Estou com ele. Estou com ele. Estou com ele. Vocês viram aí? Como que eles se unem? É aqui, perto da torre verde, galera. Nesse campo aí, ó. Olha lá, eles, ó. Olha o tamanho desses bichos. Que ridículo, cara. Ó. Vou rasgar para a praia. Eu estou com ele ainda. Nossa, parece uma folhinha, cara. Olha isso. Pelo menos essa informação, o chamar deu certo. Eles estavam no sul. Estou quase no norte, mas... Beleza, eu vou botar aqui na praia e eu vou pegar meu equipamento. De caça. Cadê ele? Cadê essa folhinha? Está aqui? Cadê a folhinha, cara? Está debaixo do... Já dormiu? Já dormiu? Vai ser fácil de domar, né? Já queria atacar. Vamos lá no Z, carnívoro, né? Tinha que ter um pouco de prime. Olha a torpor dele, galera. Quase nada. Toma remédio aí, cara. Não vai comer, não? O que ele come? Não é que carne mesmo? O fruto. Que eu não comi até agora. Ela está com 500. Como que eles atacam e não comem carne? Ah, pelo jeito, não comem carne, não, cara. Vou pegar um pouco de frutas para ele. Vamos ver o que ele come. Maju Berry? Maju Berry? Come Maju Berry, cara. Não. Vamos lá. Maju Berry? O que ele come, cara? O que esse maluco come, galera? Carna estragada? Igual o escorpião? Mas o que esse maluco come, gente? Eu não estou entendendo. Ele tem carne, ele tem... O que ele come, cara? O que ele come, cara? O que ele come? Não come carne, não come... O que ele come, então? Carne cozida? Deixa ele acordar e vamos dar carne para ele na mão? Talvez é assim que funcione. O que esse cara está fazendo? O que ele chega? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que que tu quer, cara? O que que tu quer, cara? Tá tentando me atacar mesmo, cara? Tá falando sério? Eu não sei o que que ele come, galera Bom, galera, eu testei tudo Tudo? Falta Prime agora Falta Prime Vou testar Prime nele Olha esse baixinho aqui Será que ele come só Prime? Esse maluco Na hora, cara Na hora, velho Boa, maluco Bom, eu vou deixar ele aqui Deixa eu ver Vou pegar Ah, mas se eu pegar mais Não tem como levar pra casa Hum É só um mesmo Ele tá com uma flechinha ainda na bunda, cara Ah, vou voltar pra casa, galera Um só tá bom, né? Não faz nada mesmo Já imagino, esse aqui Uma mordida de hex já era, cara Então não adianta muito Então não adianta muito Só pra ter um bicho de estimação Olha isso, galera Ele vai em cima Igual um macaquinho, cara Olha isso Ele vai no ombro Ele vai no ombro, cara Eu peguei mais um Peguei mais um pra ter um casalzinho Ele vai no ombro Solta aí Ah, tu tá com Desce Olha lá Tem mais um Mais um Eu vou pegar mais um monte E Só pra Né? O que parece Que é do jeito Ele tem quanto de vida 115, cara Acho que E uma machadada Ele morre Você espera O que servem Esses malucos aí? Pra nada Não serve pra nada Eu acho, né? Se alguém tiver alguma ideia De como usar Esses bichos aí Me fala Aqui parece Que não serve pra nada Fazer ovo Ovinho Ovinho de que, cara? Ovinho Mas isso aí, galera Era só pra mostrar pra vocês Como eu dou mais esse bicho E pegar alguns deles Se você gostou Não esqueça de marcar como eu gostei Adiciona só ali Deixar um comentário Eu escrevi no próximo vídeo Valeu Falou Abraço E Se esqueça aqui Todos os dias tem uma live Às 8 da noite Se quiser participar Da votação Do qual o próximo jogo Sempre Todo dia Tem uma votação No Facebook Valeu Falou Abraço E seja feliz Don't stop Buddy rock Don't stop Buddy rock Don't stop Buddy rock Tchau 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 Tchau